Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês aqui a esse passeio aqui, estamos aqui na praia de Pedra do Sal, vou mostrar para vocês aqui um outro lado da Pedra do Sal, que não é muito visto, tá, pela forma como ela se encontra, tá, então vou sair aqui, vou tentar aqui ver se eu consigo sair aqui direitinho, mostrando para vocês um pouco aqui também da nossa praia, hoje na atualidade tem a construção da nova pista que vai dar acesso mais rápido, quem vem de Parnaíba, pela Chaves Rodrigues e vem pela praia de Luiz Corrêa, então assim, vou mostrar aqui para vocês um pouco melhor de como é que tá, tem vários problemas nessa praia de Pedra do Sal, é uma das praias belíssimas que a gente tem, é a praia da cidade de Parnaíba, mas continua abandonada pelo poder público, isso quer dizer o que? passa-se anos e anos, deputado federal, deputado estadual, governador, o que aparece na época de eleição, falando que vai ter mudança, falando que vai ter uma nova estruturação da praia e não acontece nada, essa parte aqui, que eu vou mostrar para vocês, é, tá praticamente assim, estoura na areia, não tem uma limpeza assim, que possa dar uma condição melhor, eu vejo que quando a praia tiver da forma estruturada, eu não tenho a dúvida que vai aparecer investimento, pessoas para colocar pousadas, hotéis aqui, porque vai valorizar muito a região, eu vejo, sempre digo que se essa praia fosse em outro estado, ela não tava desse jeito, ela não tava, então você tá vendo aqui ó, essa aqui é uma pista, que a gente tá passando aqui pela orla da praia, né, e é uma, é, na época que foi feito isso aqui, ela tinha até pra caminhada, fazer ginástica, pra caminhada, mas hoje, ela tá dessa forma, tá, é, eu vou colocar pra vocês aqui a informação de quantos quilômetros tem, né, de extensão, tá, é, ela não é toda, né, porque esse sentido aqui que eu tô fazendo aqui pra vocês, é o sentido que vai para Luiz Corrêa, né, seria interessante, quem sabe um dia, né, espero estar vivo, pra mostrar pra vocês, é, uma pista que vá até Luiz Corrêa, por aqui, então dali fazer uma ponte, que faça a ligação para Luiz Corrêa, olha que de benefício, que ia ser de utilidade, para esses dois municípios, não só pra Parnaíba, como pra Luiz Corrêa, imagina, 66 quilômetros de extensão, que a gente tem, de extensão de praia, é, a gente fazer toda essa ligação, olha bem, a gente vai fazer ligação em três municípios, né, Parnaíba, Luiz Corrêa e Cajueiro da Praia, lá na praia de Macapá, né, eu vou mostrar até um outro vídeo pra vocês que eu fiz, é, que poderia também fazer isso aí, não uma ponte, mas se tivesse jangadas que pudesse transportar os carros para o outro lado, seria uma boa também, mas é complicado, cara, infelizmente é complicado aqui na nossa região do Piauí, mas, mostrando aqui pra vocês um pouco mais dessa extensão aqui da praia, tá, espero que vocês tenham gostado do passeio, peço que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, dá essa força aí pro canal, tá certo, e comente aí o que vocês acharam do passeio, tá, foi um passeiozinho de moto, passeio rápido, só pra mostrar um pouco aqui na nossa região, tá certo, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho